. . . . . Isto é como na PSP, das mecânicas. Agora, isto é só... Agora vai ali para cima da flor. Pronto, deixe-me lá em frente. Mais uma vez. Isto foi um jogo que saiu originalmente para a PS... Ah não, aqui não. Isto é um jogo que saiu originalmente para a PSP e que agora foi remastered para a PS4. Olha, um troféu. Exato. O Globo nem sequer tinha apanhado aquele troféu. Muito bem. E é giro porque é um jogo onde nós não controlamos a bolinha fofinha, amarela. Controlamos o planeta. E o planeta é de um lado para o outro. Portanto, eu não estou a controlar a gola. Não estou a controlar a gola, estou a inclinar e ele está a regular para... Exatamente. E a ideia é fazer com que a bola fique cada vez mais gorda. Porque gorda igual a fofo. E ficar assim para conseguir avançar no mapa. Isto é como é o primeiro nível que estou a facilitar. É uma coisinha esponjosa. Mas depois há saídos que... Ah não cabe. Isso acontece muitas vezes. Ah não cabe. Só que aqui eu tenho mais uma solução que é... Aí está. Dizeres assim. O Trump é o presidente dos Estados Unidos. E depois é giro. Eles ficarem sozinhos. Ou etc. Aparecem aqueles bichinhos fofinhos. Não vais cantar. É jeito que eles ficam todos separados. Mas se eu quiser mantê-los todos juntos outra vez eles começam a borrar. É. Olha, olha-os em que é tudo. Será que eles não querem voltar a ser um? Será que perdem a sua personalidade? De power-of-one. Deves ter ali mais coisas secretas. Mas agora quero pular para este lado. Pêssegos. 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 No nosso mundo nós vamos ao ginásio. E no mundo eles aqui vão aos pêssegos. E quando será algo simpático. Simpático. Algum objeto da casa do coro. Olha o coro. O coro a cantar lá em baixo. Ah é. O coro de de vez em quando aparece a cantar. Exato. Eu agora não estou a ouvir muito bem a música. Se tivesse já estávamos os dois a cantar aqui. A cantar. Ok. Não há problema. Mas deve ter que só com 18. Pois. Falta-te um. Eu acho que não tenho aqui. Por que não está tão baixo isso? Eu não sei. Eu estou fingindo. Estou a ouvir. Estou a acompanhar. Deixa os bichos. 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 Ah. Não. Deixa os bichos. Todos juntinhos. Eles começam a cantar. E começam a formar cristalzinhos. Olha Pelo. Eles a ficar todos excitados. Exitados. Exitados. Olha eles. Todos uns em cima das outras. Catolas. Catolas. Todos em cima uns de Deus. Todos juntos. Não há nada para a esquerda? Não. Como é que é essa? Aia vem que... Aqueles pixels todos molucos. Ah. Existe isso acontece. Já estás maior de idade. Finalmente. Ai que fofis. E tudo o vento levou. E tudo o vento levou. Um coração. Um coração. Ok. Tranquilo aqui e tal. Lembro-me que neste jogo não é só os local-locos a não realizar várias cores também, havia alguma diferença entre eles? Acho que havia, sim. Será que tinham poderes diferentes cada um? Acho que sim. Acho que isto é o fim de mim. Pronto. Isto é filho. Olha só um pouco de altura ainda. Olha, eles estão descontentos. Pronto. Tudo para o buraco. Ficou um para trás. Tudo no buraco. Está claro? Sim. 18 de 20. Tudo para o frasco. Mestre de pico. Pico-rei. Pico-rei. Pico-reis. Pico-reis. Bem, mas por apanhar tudo aquilo, só não apanhar aquele vinhaço. É. Um back-story. Isto é um novo cenário. É o terceiro cenário. Com tentáculos. Oh, isto está a começar muito bem. O que quer dizer que poderá ser coisas tipicamente japonesas. Tipicamente. Curioso pensar como Entite pode ser uma coisa tipicamente japonesa. Não é? Pois assim. Entite. Haha Japão. Claro. O próprio termo é... Não é um bocado... Redutor. Não. Nada. Redutor. Acho que o Entite é tudo menos reduutor. Depende do tamanho. Ah, pois. Também dá para mais pequenino. Será que eu tenho? Olha os picos. Olha os picos. Nós passamos de um nível em que há pessoas de 10 pelo menos. Para quê? É para acordar as pessoas. É. 10 por 2. Só para fazer barulho. Se queres fazer barulho à casa das pessoas, contas suas precisas que elas abriam em janela. 10. Só para fazer população cenoura. Este locoroco. Na verdade é um... Será que há ali qualquer segredo? Não. É um canto muito suspeito. Yep. Segredo. Mas se calhar... Oh! Estão para trás! É um tipo com rasta. Isto é um bairro perigoso. Isto tinha rasta. É um bairro... Oh! Não! Não! Bate-me! Malvados! Portanto, eu pensei que ainda tivesse ido por rote porque estava a vir de cima a uma boa velocidade, mas pela vista tem que ser mesmo por baixo. Um bairro perigoso. Um bairro perigoso. De nenhum endo. E os bichos. Rastas. São jamaicanos. Os jamaicanos pretos. Estás a ver? Olá! Posso comer? Não! Levem este pecado de uma casa. Que é uma mesa de... Oh! O pessoal está por cima. Não! 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 Dois! Não! 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 Tuki! 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 Geno! Olha cá! Isso! Muito bem! Muito bem! Ele não tem nada de avantajado por isso ele passa bem por todos os lados. Então! Podeste ir para o outro lado! Vou ver se aqui há algum sofreio. Acho que aquilo devees ir para o outro lado. Pois! Olha! Já vais para o grupo? Ah pá! Olha aí! Está aqui muito dentro! Um pêssego! Um pêssego! Um pêssego... Um pêssego matado! Tu mates mal! Tu matas um fruto! Exato! Tu mates mal! Olha ali o shortcut! Oi, oi, um boleto. Ah, tu já jogaste isto, ahn? Já há mil anos... Mais um bairro pregoso. Já joguei isto há mil anos atrás. O jogo já tem mais de 10 anos. Olá, o que é que temos aqui? Hum, fofinho. Uma lesma. Deve ser. Mas é fofinha. Eu ainda estava esperando que acordasse. Hum, espera aí. Ah, e qualquer coisa na zero. Pois, mas zero não tem problema. É um urso! Não tem problema. Eu podia ter trazido o urso para aqui. Ah, quer dizer. Hum, 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 hum. Das ervas. Talvez... Ah, acho que há, mas ninguém está a parar. Mais um policial. Yeah, yeah, yeah. Mas é giro o conceito. Estás a bitar-se. Hum, tentáculos. Ai, coceguinhas. Oh, eu estou chocados, pá. Isto é conteúdo, não é próprio. Se calhar devíamos pôr um flag neste vídeo para maiores 18. Como nós fizemos com aquela live stream. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer lixo, não? Qual live stream? Qual live stream é que está a falar? Qual live stream é que está a falar? Qual live stream que nós fizemos todos juntos? De quê? Do... De... De... De justas. De justas. Olha um bicho. Ponto aqui. É um chupista. E agora pode um... Obrigado. É um chupista. Mais um turno. já acabou agora é mais um speedrun para acabar vai a ver se neste cenário há entite vai, speedrun isto vai ser rápido oh não retry o último foi o speedrun e lá vamos mas ganha-me a velocidade pressa já tinha esquecido que havia uns níveis que eram assim aliás que havia qualquer coisa agora é do leite oh espera né, volta para trás ok, volta para trás set face não, aqui estão sempre felizes oh quero aquilo, não interessa agora oh não vamos buscar ali o resto como é que é? estou aqui, estou aqui não sei a vida perigosamente não dá não há mais nada é já é já é já parece que estamos na feira popular espera aqui que eu comece a andar é só o oposto, é super rápido assim, neste momento o pessoal da fila da frente já tinha já tinha gormitado para o gasto às vezes isto não parece assim oh estás a ver isto se calhar não é neve isto se calhar é tudo um monte de não 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 tem de ser todos vivas em tai parece uma teta a teta da vaca mas muito rija é o milk da suíte é é é está parece que há ali algum lugar parece caber não me importa é eu só vou aos peços que estão à vista são aqueles que estão sem naves é está ali naves está a dar está a ser tentador estamos aqui estamos todos vá turma vamos embora não vá é para ninguém chegar atrasado o que é isto? olá olá amigos amigos está quase uma pirâmia em condições para uma vez é eles são são um telemóvel agora veja o que é que era para isto como toque telemóvel? as tuas olharem para ti todas de lado naquela que é este gajo pá ah enfim isto uou agora cresceram gostaram da música hã? e deram-te um objeto de casa que parece igual a outros que já nos deram aqueles que gostaram da música e cresceram aquilo tinhas de ficar mais tempo para... oh é lá uma cama deve ser hum hum eu vou encontrar para aqui cofinho cofinho tu não imaginas o que é que encontras para aqui hum com esta cena toda olá hum 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 como os pêssegos crescem debaixo da neve do leite de vaca 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 e acabou 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 acabámos porque precisava de colecionar só 15 louco ou roco também o primeiro cenário era mesmo para o toma lá toma lá da cá 12 quinta e chegámos ao fim louco ou roco as 10 pessoas que conseguiram ver o vídeo até ao fim hum estão de parabéns não espero bem que tenham sido muito mais é um jogo eu acho que é um jogo giro é um jogo giro acho que ainda foi dos melhorzinhos da PSP olha que a PSP tem muito bons jogos sim 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 não digo melhorzinhos como se tivesse havido mal jogos mas foi dos primeiros títulos que se deu para a consola e uma pessoa disse assim era engraçado você tem um fofinho tem um fofinho e depois tão alegre eu era demasiado novo e não queria que ninguém me visse a jogá-lo com a boca tens vergonha é daquela do hum se olharem para mim vão-me jogar se eu vou-me bater não tens FIFA exato olha para este cara deste viado social e a etapa seguinte e a etapa seguinte é mole e beijoso mole e beijoso eu não sei com uma descrição dessas não é melhor ficarmos por aqui é melhor ficarmos por aqui exatamente e é por aqui que nós ficamos com louco ou roco nós também temos a análise escrita no site pois não esqueçam de passar por lá para ler mais sobre este jogo e se gostaram deste vídeo partilhem deixem um like subscrevam o canal e nós vemos no próximo nível não é verdade? é verdade então tchau vemos no próximo nível mole e beijoso tchau 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 tchau